Naveguei em contramão Estive numa encruzilhada Sem nenhuma indicação Agora sei que tenho de ir Não me falta mais nada Vou fazer-me à estrada Se eu voltar Dá-me um olhar O que tinha para fazer aconteceu Se o que sonhei Já se perdeu O melhor será partir sem rebaixar Sei que sempre ficarás À espera de um dia me ver